MÚSICA Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal estamos aqui pro quinto vídeo de Survival Points No último vídeo a gente matou um monte de gente Pegamos 18 kills, conseguimos limpar geral lá, mano E catamos muita kill E galera, vocês vão notar aqui já que eu já estou com 4 packs de bagulho de encatamento Porque a gente ficou top 1, então a gente ganhou 4 novamente E ganhamos mais maçã do capiroto Então estamos bonados de maçã do capiroto, cara E estamos muito bem Consegui pegar poções de força também, rapaziada Então estamos muito poderosos, muito fortes aqui, mano Olha o negócio de a gente comer essas batatas Como a gente agora ganhou esses XP Finalmente podemos Finalmente podemos fazer nosso capacete ultra mega incrível aqui, né Vamos jogar já pra 39 de XP, rapaziada Que é o necessário pra gente arrumar aquele capacete lá E deixar ele top de linha pra final Porque aquele capacete é muito poderoso Vai faltar mais parte da armadura Mas é um pouco mais difícil de dropar Vamos só esperar aqui pegar o 39 Exatamente, boa Agora a gente vem aqui, pega o capacete Cata outro capacete normal A gente vem e joga um aqui, um aqui Pronto, 38 Na verdade, pera Esse aqui Exato, ó Com o Infinity, um Braking, um Braking Fire Protection, Fire Protection Beleza, desse jeito aqui mesmo Foi 38 de XP Vamos guardar já esse capacete top aqui, rapaziada Deixar ele guardadão E agora a gente vai fazer Além de... Na verdade eu não vou fazer nesse episódio, não Eu vou esperar Deixa eu tirar isso daqui daqui Vou guardar isso aqui também Vou guardar mais coisas aqui Deixa eu tirar isso aqui também Guardar aqui Beleza, rapaziada Vamos fazer o seguinte agora Vamos guardar isso aqui aqui Esses Dima aqui Vou guardar isso aqui Quer dizer, isso aqui não deixa com a gente Isso aqui eu vou jogar pra cá Isso aqui também Beleza No próximo episódio, provavelmente, galera A gente vai fazer já uma parada muito incrível Sensacional demais Que é a nossa espada com Sharpness infinito, mano A gente vai fazer uma espada Vai fazer essa espada virar Sharpness máximo Máximo do máximo do máximo Porque, ó A gente vai tentar jogar ela pro Sharpness 4 Vocês vão ver, velho Se for possível, a gente vai jogar essa espada no Sharpness 4 Então ela já tem duas partes de armadura muito forte Protection 2, Protection 2 e esse capacete tudo tunado Temos uma armadura com Protection 1, caso a gente morra Muita maçã do capiroto Estamos muito forte aqui no barato Demorou? Então é o seguinte Agora, eu tava pensando em fazer Tava pensando Isso aqui tá dando 9 de dano Eu tava pensando em fazer isso aqui, rapaziada Fazer uma espada de ouro E ver quanto XP que vai precisar Pra gente arrumar nossa espada aqui, velho Deixa eu só ver isso daqui Não Crasting Table Vamos ver aqui de arrumar nossa espada de ouro aqui, ó Quanto que vai custar pra gente arrumar nossa espadinha de ouro E jogar aqui Beleza Ficou com Sharpness Looting and Breaking E custa 39, velho Tá bem caro Se a gente fizer assim Não dá Tem que ser Na verdade dá sim Na verdade dá Deixa eu ver Na verdade não Tem que ser assim mesmo Aí ela arruma, ó Entendeu? Se a gente colocar assim Custa 34 Não muda nada Tem que ser assim realmente Assim, galera Ela fica vivinha Mas 39 XP não vale a pena Pra uma espada de ouro Não compensa Vamos continuar com ela no inventário Guardadinha aqui então Deixar esses ourinhos guardados Guardar esses Esse stick Guardar isso aqui também E vamos desse jeito aqui A gente tá bem Tamo muito bem Vamos desse jeito E bora, rapaziada Vamos continuar aqui Nossas skillsança Eu acho que nesse episódio aqui, galera Eu vou pegar um pouco de luck block Vou abrir umas luck blocks Pra ver se a gente não tem uma sorte De pegar mais maçã Mais pulsão Essas coisas Acho que eu tô precisando De pegar umas maçã XP também é legal a gente pegar Então vou dar um pouco de foco aqui A gente vai pegar umas kills depois Mas vou dar um pouco mais de foco Às luck blocks Porque a gente tem muito luck block Pra abrir aqui Luck ball Top Power punch Do power 4 Punch 2 Flame e Infinity O arco perfeito Pegamos o arco perfeito, rapaziada Esse é a armadura perfeita, velho Tamo com a armadura Com capacetão zica Um peitoral com sharpness 2 E um arco muito top Meu Deus Com tudo que a gente precisa, rapaziada Tamo muito bem Esse arco aqui Ele tem que ir pro baú A gente tem que deixar ele guardado Pra final Porque ele vai pra final, rapaziada Esse arco aqui é super incrível Vai dar muito resultado Pra gente na final Então vamos pegar ele aqui já Vamos tirar alguma coisa Que a gente não use tanto Que é Com essas maçãs podres aqui A gente deixa elas aqui A gente não vai usar tanto E beleza Vamos continuar abrindo, né Continuar a nossa abrança aqui De 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 luck block Que as luck block Tá brilhando pra gente E dando muita sorte Esse Esse arco aí Mano, me ajudou demais Ó quem que tá ali, ó Ó quem que tá ali, ó Ó quem que a gente achou, rapaziada Ó quem que a gente achou Ah, se matou, amigão Aí sim Dá sua espadinha pra mim, vai Sharpness 2 Sharpness 2, meu amigão Obrigado pelo Sharpness 2, meu fera Tava precisando de uma espada Com Sharpness 2 Vai dar muito adianto Na minha espadinha super incrível, velho Vai dar muito adianto Obrigado Deu um monte de coisa pra gente Um monte de comida Nossa, cara, muito obrigado Pelo adianto que você vai me dar, velho Top mesmo, mano Obrigadaço Um belo de um adianto aqui pra mim Obrigado, cara Esse Donatella aí, rapaziada É aquele mano que matou a gente no começo Esse cara aí Eu prometi vingança sobre ele Eu prometi Pegar e matar ele De todas as minhas formas Que eu pudesse, velho E ele deu uma espadinha Com Sharpness 2 Show de bola Tão um monstro agora Com Sharpness 2 Só vou guardar no baú, né Obviamente Porque baúzão Cês tá ligado Deixa eu ver Quem que é isso aqui É uma ovelha Ou esse aqui é um cara Tá achando que esse aqui é um cara É uma ovelha Tá, tem nada pra cá Esse aqui são um monte de ovelhas Aparentemente Um monte de Ribal É só continuar aqui Vamos voltar lá pra nossa casa Olha quem que eu achei aqui Olha Onde ele foi, velho? Nossa, ele correu pra lá Morreu já Morreu pro esqueleto Não importa Tem maçã dourada aqui Com ele maçã do capiroto Olha isso aqui Top de linha Obrigado pela maçã do capiroto aí, cara E tem mais coisas aqui, ó Peraí, deixa eu correr daqui Esse esqueleto tá me dando bastante coco aqui Beleza Conseguimos pegar de novo Mas não pegamos aqui o nele Mas não tem caô Pelo menos conseguimos aí Pegar as maçã do capiroto que ele tinha Ele tinha maçã do capiroto e maçã dourada Meu Deus do céu Que maravilha Meu Deus Obrigado, cara Por tudo isso aqui que você tá me dando, mano Você já tá me ajudando demais nessa série aqui Eu só quero passar aqui E recuperar essas Essas luck Essas Esse guest faz um barulho feio, né, mano Tem cara ali pra cima Dá uma limpada no inventário aqui Jogar todas essas coisas fora Jogar tudo isso daqui Isso aqui eu vou guardar Armadurinha Pra gente guardar no nosso inventário E ter mais Beleza Isso daqui Deixa tudo aqui Fazer o seguinte Eu vou jogar isso aqui pra cá Assim, assim, assim Deixa a comida lá por último Beleza Eu tinha visto um bloco de ouro aqui, ó Vamos lá pegar aquele bloco de ouro Ele é bem necessário pra gente Vai ajudar muita gente aí Olha quem apareceu aqui Você acha que eu não lembro, né, Tiff? Daqui o que você pegou em mim, né Você acha que eu não lembro, né, Tiff? Daqui o que você pegou em mim, né, Tiff? Você acha que eu não lembro, né, Tiff? Daqui o que você pegou em mim, né, Tiff? Você acha que eu vou esquecer tão fácil Daquela kill que você pegou em mim, né, Tiff? Que você roubou todos os meus itens, né, meu fera? Você acha que eu vou esquecer tão fácil Daquela killzinha Jamais, meu 10 Jamais Aquela kill lá vai ficar Eu vou levar Deixa a maçã do capricho guardada Eu só vou levar comigo isso daqui Tô precisando limpar aqui, mano Tá muito cheio já meu bagulho Isso aqui não vai usar Isso aqui a gente pode usar Mas pra outra coisa Eu já vou guardar essa espada aqui Deixa ela guardada Isso aqui eu vou guardar duas dessa Pra depois Tá bom assim Aqui você vai ter mais itens pra cá Vamos jogar mais Mais capacete Mais peitoral Mais calça aqui Beleza Aqui, mano Nossa, o problema é que tá Nossa, a comida A gente tá bufando já de comida, rapaziada Vou guardar pra cá um pouco de comida Um pouco dessas batatas aqui Deixa guardado Essas coisas aqui A gente vai As luck pot A gente vai deixar guardada E bora Vamos continuar, né Nossa, que incrível saga aqui Deixa assim Eu vou levar duas maçãzinhas douradas Só pra dar aquela ajuda pra gente Aquela sustância E bob, mano Bob é muito bacana Da gente matar Deixa eu ver esse villager aqui Que ele troca Armadura só Não é legal Vamos ver se esse bob não dropa espada Ele não tem coisa Isso é muito bom Ele por jeito que não tem thorns Se ele dropa alguma parte de armadura pra gente Ou a espada dele até mesmo Aí a gente já tenta ver Pra gente arrumar a espada dele Tá, ele dá Mano, ele é bem chato Mas não é impossível da gente matar, não Só reza pra que ele dropa alguma coisa boa Matamos? Dropou? Nada Que merda, cara Queria que ele tivesse dropado alguma coisa, mano Infelizmente não dropou Mas tamo pegando XP Vamos continuar abrindo aqui Coisa Lucky Block E aquele cara de novo, velho É sério Ele de novo, mano Que maravilha Eu vou catar esse cara de novo, velho Esse cara aí é o cara que eu quero ficar matando todo instante Sem parar, velho Ele já se matou, já O spawn dele é aqui Ou ele mudou de spawn, na verdade, né Ele morreu pra zumbi lá embaixo Sempre que eu achar esse cara Eu vou matar ele, velho Só pra vocês saberem, tá Esse cara aí Eu peguei birra dele, mano Esse cara aí eu vou matar ele todo instante Mais coisa aqui, ó Mais Enderprio Vamos continuar abrindo isso daqui, né XP Linda bola 15 de XP, velho Que maravilha Meu Deus do céu Dá pra gente já fazer uma armadura super encantada, velho Com Protection Monte Se liga, rapaziada Esse é o vídeo da armadura, mano Agora que não está bem assim Mais ou menos com bastante XP Eu sei que eu tenho mais XP A gente vai melhorar ainda mais Nossa, vamos fazer uma armadura mais incrível ainda Com Protection 2 Se liga, se liga Na verdade, não sei se eu faço isso Acho que eu vou investir na minha espada, realmente A gente tem uma espada com o Sharpness 2 A gente tem duas espadas com o Sharpness 2, galera A gente tem duas espadas com o Sharpness 2 Já podemos fundir ela aqui Custa 9, Sharpness 3 Show de bola Já temos uma espada com o Sharpness 3 Agora a gente precisa juntar duas com o Sharpness 1 A gente junta duas com o Sharpness 1 Vira o Sharpness 2 A gente vai ter que fazer mais duas com o Sharpness 1 E vamos fazer a espada com o Sharpness 4 Se for possível, a gente vai fazer com o Sharpness 5, rapaziada Sharpness 2 aqui já pra gente, então E tamo indo E tamo indo com o Sharpnessão brabo aqui, rapaziada Vamos fazer, então, o máximo de Sharpness que a gente conseguir Cadê? Deixa eu já colocar aqui Fazer mais duas já E rezar pra que elas venham com o Sharpness 1 Pronto, mais duas espadinhas Vamos colocar aqui Pegar aqui minha mesa de encantamento Vamos já jogar ela aqui Vamos lá, Sharpness 1 Pelo amor de Deus Que knockback, que merda E essa aqui? Ah, Sharpness 1 Beleza, temos uma com o Sharpness 1 Essa aqui vai pra cá, então O Sharpness 1 Deixa guardada A gente vai Tem que limpar o inventário, velho O parceirão ele tá aqui, velho Ele tá morrendo pra Creeper Aqui perto de mim Aí você tá me tirando mesmo Aí você tá pedindo pra mim te matar, né Beleza, a espada com o Sharpness 2 A gente tem que fundir essas duas com o Sharpness 2 agora Guarda essa E a com o Sharpness 1 A gente vai ter que fazer outra Deixa eu guardar isso aqui Pra gente fazer mais já 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 a gente faz mais Eu vou caçar aquele cara ali Que eu sei que ele tá aqui por perto Ou ele morreu Mas ele provavelmente acredita Que ele vai querer voltar pra cá, né Olha ele aqui, ó Ele nem me viu Já era pro parceirão aqui Rodamos ele já Esse cara aqui, eu falei, velho A gente vai ver ele A gente vai matar Ele deu pra gente bagulho de Ghastly Pra fazer poções Essas coisas Esse mano onde eu ver ele Ele vai ter Ele vai ter Ele vai ser vítima E eu não tô nem aí Eu vou matar ele a todo instante A hora que eu ver ele Eu vou pegar kill nele, velho Sem mancado O Salao, pelo jeito, conseguiu se vingar Do Rael Que o Rael tinha pegado Spawn kill nele Ah, ele tá spawnando ali Esse carinha Nossa, ele tá spawnando aqui Esse mano Olha ele aqui, velho E aí, meu rei E aí, meu fera Você tá rodeando a minha casa Você quer roubar eu, é? Tacou celote, né Pra ficar correndo, né, amigão Ah, moleque O importante é que ele morreu Nossos itens dropou lá Vamos lá correr rapidão Pra buscar A gente tem a Hannah aqui A gente chega primeiro que ele aqui KKKKK Ah, ele tá rindo Tá achando que é pá Tomou Perdeu a kill Tomou kill Nossa Tá dando risada ainda Tá de palhaçada mesmo, hein, amigão Tá de palhaçada mesmo, hein, amigão Achou que ia vir aqui fofão Se mata aí mesmo Se mata aí mesmo Se mata aí mesmo Que você vai tá pego Que você tá pego comigo Não pegou kill nenhuma Tá mó fracote Esse cara aí Esse cara aí é o maluco que eu falei, rapaziada Que eu vou focar Ele é o maluco que eu quero Eu vou focar ele bravamente aqui Esse cara aqui é o cara que eu falei que eu vou focar Deixa eu só subir pra cá, velho Porque esse creeper tá me seguindo aqui Ele quer explodir tudo, mano Pelo que eu tô vendo Esse creeper tá muito chato Ele vai ficar morrendo de altura toda hora aí, ó A gente vai pegar várias kills nesse cara aí, velho Esse mana aí eu falei Esse cara aí vai ser focado por mim, velho Não tem caô, rapaziada Esse cara aí vai morrer todo instante sem parar Comida, me lança Isso aqui, lança Joga isso, isso Isso aqui, isso aqui Mais comida aqui Drop aqui Eu tenho que guardar essas comidas aqui Joga isso, 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 isso Baldinho aqui Deixa pra cá Fazer mais comida aqui, ó É, ele tá com medo Já até terminou lá, ó O vídeo dele Ah, tomou, né Tá com medo, né, fera Eu falei, velho Eu falei, mano Você me matou no meu spawn Você mexeu com o padre O padre Lorenz aqui não tem Ele não perdoa, cara É imperdoável isso aqui que você fez comigo Você veio me matar no meu spawn, velho Você tá de palhaçada com a minha cara Que você veio fazer isso Ninguém faz isso comigo Ninguém faz isso Pronto, recuperamos todos os nossos itens de volta Show de bola Deixar essa picareta aqui Tamo bem, zaço De novo Negócio, só faltou uma calça, né Que eu perdi Deixa eu pegar uma calça aqui qualquer A gente já tem várias E pronto, rapaziada Tamo com 21 aqui O líder de novo aí 11 kill na frente do Renatinho Então, mano, tamo top de novo Vamos pegar mais itens aqui Podemos abrir mais Lucky Pixel Moon Pra dar mais sorte ainda Tamo muito bem na série, rapaziada Muito bem De verdade Essa série aqui tá com grande chance Da gente poder ganhar ela Então, tô muito feliz Deixa eu ver essa armadura aqui Fire Protection Protection Break É com Infinity Protection 5 Não sei Eu acho que não vale mais a pena Da gente usar isso daqui Deixa eu ver É, não vale, rapaziada Ela tira muito do nosso negócio Não vale a pena a gente usar isso aqui, não O negócio é continuar abrindo isso aqui, ó Pra ver se não vem mais nada de Lucky Agora Z2 Isso aqui é a Z2 O negócio é que eu falei Ficar abrindo essas Lucky Pixel Moon aqui Rezando pra elas brilhar e dar sorte Tipo isso, né Tipo isso aqui, né Isso aqui é muita sorte, né Aí é Z2 Isso aqui é tenso A gente tem um balde aqui Pelo menos de sede Não vai morrer Isso aqui é ruim quando acontece, hein, velho Mas aqui tem mais uma maçã do Capiloto Já vamos lá guardar, né Obviamente Mais uma maçã do Capiloto Pra gente Pra nossa Collection E, rapaziada Agora a gente vai ganhar mais XP ainda E no próximo episódio A gente vai fazer a nossa espada Com Sharpness altíssimo, velho Se prepara pra espada bolada Com o Sharpness 4 Entrando firme, forte e quente aqui Contra os caras, velho Essa espada vai entrar firmeza agora Contra eles, hein Fazer mais um bloco aqui Que a gente tem E vamos guardar aqui Já dá pra fazer mais maçã do Capiloto A gente já vai se preparar pra final Então no próximo episódio Eu vou até guardar Acho que eu Não, vou andar com 3 aqui Mano, só falta Agora a gente vai fazer nossa espada com Sharpness Ganhar mais XP E vamos deixar nossa espada boladona, mano Com Sharpness 4 Cara, não tô nem acreditando Se tudo der certo A gente consegue deixar com Sharpness 5 É difícil, é Mas não é impossível Fechou, rapaziada? Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram já sabem Deixem seu like aí Demorou eu vou indo nessa Beijos a vocês E tchau Fui E tchau